Viva sua vida, cuide da sua vida, aqui da minha vida cuido eu Não é você que faz a decisão por ninguém, ser tanto é ter uma vida, é ser um alguém Não é você que manda no meu pensamento, só entenda que cada um aqui tem o seu talento Não é você que faz a decisão por ninguém, ser tanto é ter uma vida, é ser um alguém Não é você que manda no meu pensamento, só entenda 90% delas estão na prostituição Eu falo de uma realidade sem capacitação, sem estudos por motivos inúteis ou até banais O preconceito e a violência nas ruas são reais, não conseguem estudar e nem conseguem trabalhar O preconceito existe, é sério, está em todo lugar, eu falando de transfobia parece ser vitimismo Não é sua realidade, você mostra egocentrismo Quanta notícia eu vejo falando mal dessas pessoas que nasceram, tem suas vidas, sabem que em algo são boas Proselitismo, perseguição e toda essa invasão, preencha todo o seu vazio com a sua ilusão Se quiser falar em algo fale psicológico, só não venha me ensinar o que é um biológico Só não venha me julgar e nem falar da minha vida, pois eu entrei é que não é você que faz a minha saída, não Segundo os sites de pornografia, o Brasil é o país que mais consome filmes, pornôs de mulheres trans e travestis E também segundo os sites de estatísticas, o Brasil é o país que mais mata essa população Transfobia mata, preconceito mata, ignorância mata, intolerância religiosa mata Identidade de gênero é diferente de orientação sexual O Brasil é um país que não ensina sexualidade, não ensina sobre identidade, gênero e a sua importância Transa, ter uma vida é ser um alguém Viva sua vida, cuide da sua vida, aqui da minha vida cuido eu Transa, ter uma vida cuida Laura gênero é oắp